E aí galera, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Paulo César e apresento aí o canal Mundo Natureza aí na rede social no nosso canal aí no Youtube esse vídeo aqui, hoje estamos aqui no sítio pedi para vocês se inscreverem no meu canal aí pedi para vocês curtir e comentar os vídeos e deixar o like em cada vídeo muito importante que vocês deixem o like em cada vídeo para fortalecer o canal isso aí ajuda a gente a fazer mais e mais vídeos para vocês sempre mostrando aí alguns animais sempre mostrando a natureza para vocês aí identificando animal macho e fêmea passando um pouco do meu conhecimento para vocês e aprendendo também com vocês aí então é isso aí galera pedi que vocês compartilhem o vídeo aí e curta e se inscreva no canal para fortalecer o canal aí Mundo Natureza quem gostou desse vídeo aí se inscreve no canal dá aquele like e até o próximo vídeo, valeu?